Bem-vindos de novo. No último vídeo estava a abaralhar-vos com a noção de juro composto. Agora, vou continuar a fazê-lo. Mas a noção geral é a seguinte. Apresentei-vos uma taxa de juro de 100%. Se quisessem pagar 100%, mais o capital inicial que tinham pedido emprestado após um ano. Depois falámos de outras hipóteses. Podem, por exemplo, preferir uma taxa de juro de 50% por 6 meses. No entanto, nesse caso, o juro acumula ao fim desses 6 meses. Vimos ainda o que aconteceria se o juro acumulasse todos os meses ou todos os dias. O que temos aqui é o caso do juro diário. Se eu vos cobrasse 2,7% todos os dias, mas acumulasse ao longo de 365 dias, daria... estou a usar o Excel, deixem-me apagar isto tudo... daria 1,027 elevado a 365. Esperem lá, enganei-me. Não está bem mais. 1,027 elevado a 365. 27 elevado a 365. Estou a fazer isto mal. Deixem-me ver se 1,027 é o valor correto. Se pegarmos em 100% e dividirmos por 365, 100% é o mesmo que 1 a dividir por 365 dá... É 0,00... Ah, desculpem. Não vou cobrar 2% ao dia. Isto parecia-me demasiado alto. Vou cobrar 1,00274. Cobro 0,2%. Esta é a posição de 1%. Portanto, cobro 0,2%. Cobro 0,274% ao dia. Não sei porque escrevi isto entre parênteses. Se acumulasse isso ao longo de 365 dias, elevamos isto à potência do expoente 365. Quando dava, deixem cá ver, mais 1,00274 elevado a 365 dá 2,7148. É igual a... E esta é a minha quantia em dívida. Se não pagarem de volta o dinheiro, se forem voltando a pedi-lo emprestado todos os dias, dever-me-ão 2,7148 euros ao cabo de um ano. Agora, suponhamos que isto não vos chega. Como a taxa de juros é tão alta, querem ter a opção de pagar à hora. Querem que os juros acumulem à hora. Vamos começar por ver quantas horas tem um ano. Um ano tem 365 dias, vezes 24 horas por dia, ou seja, 8,760 horas. Se dividirmos 100%, que é 1 dividido por... Mais 1 a dividir por este número. Vou cobrar quanto é 0,0114. Portanto, num juro composto que acumula à hora... Devia fazer isto noutra cor, em verde, para quebrar a monodonia. Num juro composto que acumula à hora, cobre 100% a dividir pelo número de horas que o ano tem. Que é igual a 0,0114% por hora. Ou seja, ao longo do ano, o expoente seria este. Passada uma hora, dever-me iam 1,00114. Este é o valor em dívida. Passada uma hora. 1 euros, mais uma fração, muito pequena do cêntimo. Passada mais uma hora, a dívida já será esse montante multiplicado por si, porque nessa altura, esse será o novo capital em dívida. Portanto, a dívida será essa fração a multiplicar por si mesma. Passadas três horas, voltamos a multiplicar. Após o número total de horas de um ano, fica... 1 virla, 0,00114 elevado a 8.760 horas, que há num ano. Vejamos qual é agora o valor da dívida. Vejamos, mais 1 virla, 0,00114 elevado a 8.760. 2 virla, 7,1443. Ao fim de um ano, após ter acumulado aproximadamente 8.700 horas, dever-me iam 2 euros, 71 cêntimos e umas frações de cêntimo. Eu sei que pensavam que estes vídeos eram sobre o número E, e afinal, estão só a aprender como aproveitar-se de alguém com uma fragilidade financeira. Mas há algo interessante nisto, que acredito que vocês tenham observado. No início, a dívida era de 2 euros, quando o período de juros era o ano inteiro. Depois passou para 2,25. Foi aumentando, à medida que fazíamos o juros aumentar, por períodos cada vez mais curtos. Mas parece estar a aproximar-se de um número. Se o juro acumular ao dia, ao fim de um ano, a dívida passa a ser 2 euros e 71 cêntimos, e uns trocos. Se acumular à hora, ou seja, se acumular com uma frequência 24 vezes maior, o valor da dívida é muito parecido. Parece gravitar em direção a este número místico. E esse número místico é E. Vamos formalizar aquilo que tenho de estar a abordar há um vídeo e meio. Vou usar outra cor. Em termos gerais, a quantia em dívida ao fim de um ano era o montante que pediram emprestado. O montante que pediram emprestado, vou escrever azul, chamemos-lhe C de capital. Não é suficientemente claro. O capital vezes 1 mais, qual era a taxa de juro? Era 100% a dividir pelo número de vezes que queríamos que o juro acumulasse ao longo do ano. Vamos chamar-lhe N. E levamos isso à potência de expoente N. No caso em que o juro acumulava apenas uma vez, quando o empréstimo é um ano, e o capital inicial no exemplo era 1, ficava 1 vezes, o capital inicial é o montante que pedíamos emprestados, 1 mais 100% é o mesmo que 1, ou 1,00. Quando o juro acumulava apenas uma vez, fizemos assim. Desculpem, fizemos assim. E terminado o período do empréstimo, deviam-me 2 euros. Isto é o que temos estado a fazer ao longo do último vídeo e meio. Estou apenas a formalizar o que já fizemos com alguns valores específicos. Se os juros acumulassem todos os meses, ficava assim. O capital emprestado era 1 vezes 1 mais 100% sobre 12, elevado a 12. E isso era igual a... Vejamos, vou apagar os números para voltar a fazer. É 1 mais 1 a dividir por 12. Não, vou pôr aqui o sinal de igual. É igual a 1 mais... Estou a usar Excel para quem não conhece. 12 elevado a 12. Isto é igual a 2,613. 2,613. E os juros, se acumularem todos os dias, então multiplicamos por 1 mais 1 sobre 365 elevado a 365. E isso é igual a 2,71. E mais qualquer coisa. Como veem, à medida que o E não aumenta, na equação original, aproximamo-nos deste número mágico. Aproximamo-nos do número mágico 2,71 e mais qualquer coisa. Esse número mágico é o número E. É incrível. A sua representação decimal nunca se repete. É um desses números irracionais, como o π. E em futuros vídeos, vamos ver que este número está sempre a aparecer. Aparece em combinatória e aleatória, em análise complexa. E, como vimos aqui, mais importante do que isso, aparecem juros compostos contínuos. De um modo geral, o que podemos dizer é que o limite, que é o que acontece quando nos aproximamos de algo, o limite quando o N se aproxima do infinito, no nosso exemplo, isso acontece à medida que o período de acumulação de juros fica cada vez mais pequeno, de 1 mais 1 sobre N elevado a N é igual a este número mágico que vou fazer com uma cor garrida. Bom, esta cor não é muito garrida, mas vou destacá-la com outra cor garrida. É igual a E, que é 2,71. Esqueço-me sempre dos outros dígitos, mas há mais. É engraçado experimentar. Vejam o que acontece se pusermos um milhão aqui. Se pusermos um milhão aqui, temos de fazer o mesmo aqui, verão que, quanto maior for o N, mais nos aproximamos de E. Seria engraçado ver em quantos dígitos de E conseguem obter. Mas o simples facto de este número se aproximar tanto mais de E, quanto mais curto for o período de acumulação de juros, parece-me muito interessante. Posto isto, no próximo vídeo vou mostrar-vos como... Relativamente ao limite, à medida que N se aproxima do infinito, o que acontece? Os juros acumulam-se continuamente, a cada fração de segundo. O facto de podermos calcular uma taxa de juro que acumula a cada fração de segundo parece-me impressionante. Seja como for, vemo-nos no próximo vídeo, porque o meu tempo chegou ao fim.